Fala pessoal, beleza? Aqui é o Junior falando, trazendo mais um vídeo de State of Decay para o canal E é pessoal, estou aqui já com o nosso sobrevivente aqui, né? Troquei aqui sobrevivente para a gente estar saindo Eu nunca me lembro o nome dos sobreviventes, né? Esse aqui é o Marcos, né? Ali tem ali, ó, conselho construir área de descanso, né? Acho que está poucas camas aí para o pessoal e não tem como melhorar, né? Então acho que eu vou acabar construindo mais uma área de descanso aqui nesse canto aqui, ó Já coloquei a construir, já peguei o Marcos aqui, já estou com as coisas aqui para ele, para a gente sair Só vou pegar, deixa eu ver uma coisa aqui Botar ele a recarregar Só vou pegar, acho que o silenciador para a gente botar nessa arma aqui E a gente vai sair, né? Deixa eu só pegar um pouco mais de munição A gente está com mais de 800 ali de influência, né? E o nosso silenciador, acho que está nos carros aqui fora, se eu não me engano Além que cadê os carros? Opa, organizaram tudo aqui Eu não deixei organizado assim, né? Aqui tem o silenciador, beleza Deixa eu só tirar esse saco aqui dessa caminhonete Provavelmente a gente vai sair com ela, né? Tentar aí melhorar um pouquinho os videozinhos aí de stage, hein pessoal? Daí eu falando que está ficando muito curto Mas em deslocamento de um lado para o outro eu estou passando E aí eu concordo mesmo, né? Tem que dar uma melhorada nisso aí Anexar Beleza, agora estamos ali 50 tiros, né? E eu já peguei ali, ó, missão Não, não é missão ajudinha, não Quero ir aqui, ó Uma perspectiva levada, né? Conheça o Ray Santos E eu vou de carro, né? Tem mais uma missão ali por perto Uma coisa que a gente vai fazer As duas missões Sabe alguma coisa? Sim, ele é uma espécie de figurão local Tinha vários negócios em marcha Eu estava na comissão do condado E a gente dizia que ele Desonesto, mas nem nunca provou nada Meu pai não ia cobrir o meu Aumento Ray aparecer uma noite E o relógio cheio de dinheiro Meu pai não se preocupa tantos Só se lembrar de mim Novembro, 10 mil dólares Um dinheiro para a minha comissão Conseguiu isso e também não Não importa Ray é boa, gente Fui pensando Você está muito bem na sobrevivência aí fora E você treinar alguns dos nossos Aqui em cima Aqui é uma infestação ali, né? E a infestação está vindo para cima de mim Eita, e eu errando os tiros na cabeça, né? Caraca Não acerta um tiro na cabeça Olha aí É, tchau Vou tentar aqui vir para o lado Tem que eliminar esses zumbis aí Não vou subir correndo lá, não Só tem que acertar os tiros na cabeça Sai fora! Chega zumbi do nada do lado da gente Foi mais um Isso, ó Recarrega, recarrega Beleza Se eu não tivesse errado tanto tiro ali no começo, né? Tchau de bola Eu só vejo ali agora que eu acho que deve ter o... Um berrador lá dentro, né? Ah, não, acertei na cabeça Boa Pô, tem mais zumbi vindo ainda Morre É, o berrador está lá dentro ainda, né? Não saiu para fora Foi mais um Cadê o berrador? Pareceu um zumbi do nada do meu lado Falta Isso aí que deve estar bem escuro Aí eu vi aqui, né, pessoal? Mas não tem o que eu estar fazendo, não Tá, aqui dentro ele não está Onde é que está esse berrador? Aqui do lado tem alguém aqui dentro? Boa Também não Acho que está lá em cima, hein? Aqui desse lado não tem ninguém Deixa eu dar uma subida aqui, então Tomar um remedinho aqui Agora que eu vi que a minha vida está na... Metade Olha aí o berrador Morre feliz Ah, chegou um zumbi por trás de me pegar Ah, vai de novo? Já era Ainda não eliminei Ainda tem zumbi por aqui, pelo jeito Infestação não foi Ali tem um, ó Já era infestação Infestação resolvida Encontrar o Ray Santos, né? A gente está aqui em cima Aqui em cima onde? Já estou aqui em cima Só se tem alguma escadinha para a gente subir lá em cima, né? Deixa eu ver aqui por trás Se tem alguma coisa Aqui Boa Ah, acho que era isso, né? Não sei Hum, hum Que em cima que ele deve estar Olha ali, ó Show de bola Encontrar o Ray Santos no telhado Escutar o Ray Que bom que conseguiu Espero que não tenha desviado muito do seu caminho Gosto de subir aqui às vezes para pensar Realmente dá uma ideia do quanto geral sabe Vai em frente Dê uma olhada Absorva Minha família tem raízes profundas nessa cidade Meu avô começou do nada Mas pagou alguns Arques de deserto vazio Transformou em um império de madeira Que colocou seus filhos na faculdade Meu pai trouxe a educação de volta para essa cidade Miguel Santos Foi o primeiro prefeito latino de Marshall, sabia? A comunidade entende isso É o que importa Agora mais do que nunca Todos nós juntos Cuidando de nossas vidas Mas ajudando os nossos vizinhos Marshall passou por momentos bons e ruins Mas minha família sempre fez a sua parte para ajudá-la Passar pelos ruins e tornar os bons ainda melhores Na minha opinião A coisa toda é só mais um momento ruim Só sei que meu pai e meu avô estão me vendo lá de cima agora Mesmo me dizendo Raimundo, você precisa fazer a coisa certa É isso aqui que estou fazendo Apesar de ajudar na forma que eu quiser Você precisa de suprimentos Posso arranjar uma negociação Preciso de um carro Posso arrumar De qualquer maneira Já tomei muito seu tempo Você provavelmente tem muitas coisas em mente Não precisa do velho Ray te encher o saco Mas vou te dizer Uma coisa Preciso de um pouco de tempo para juntar algumas coisas Uma espécie de presente Seja bem-vindo Eu te aviso Quando estiver pronto O que você disser Perfeito Cuide-se Tem que ler muito rápido Ele passa muito rápido As coisas Vamos dar uma olhada aqui A gente está aqui em cima A gente pode dar uma analisada na área Ali tem um enclave Lugar para vasculhar Show de bola Depois a gente vai ver ali Aquela outra missão Um prédio vamos querer checar Tudo a gente vai querer checar Horda de zumbis É que eu dei uma acabada Nas minhas munições ali agora Caraca Tem muita coisa para analisar Coisa boa foi a gente ter se mudado para cá Para Marshall Tem muito mais recurso aqui Do que lá Onde a gente estava E perto Aqui Um grandalhão Bem, mas não sei se quero colocá-los Você sabe o que é incrível Pontos avançados Devemos estabelecer mais Eu posso estabelecer mais postos avançados? Eu não sei se tem um limite Né, pessoal State 1 pra mim aqui Eu não Sei como é que funciona essas coisas Se alguém souber aí pra mim Se eu tenho um limite De postos avançados Tem lugares ainda pra gente analisar Examinando o local Completo e tal Aqui não tem mais nada Acho que deu completo ali já Se eu não me engano Deixa eu só Dar uma confirmada Andar aqui bem na beira Aqui pra dar uma olhada Não deixar nada pra trás, né? Ali tinha coisa pra gente estar analisando ainda Aqui tem também Não analisei tudo ainda não Casa Ali tem mais uma farmácia Lá pra trás não tem nada E aqui pra baixo É, não deu como completo né, pessoal Mas Aqui tem alguma coisa Aqui ó Reconhecimento concluído Faltava só aquilo ali Show de bola A gente tem essa missão A gente tem essa missão pra gente estar fazendo O que que é isso aqui Treinamento de combate Treinamento de combate A gente levar o pessoal aí Pra tá fazendo o treinamento Que ela pediu, né? Agora tem aqui um estranho Em apuros Acho que a gente vai tá fazendo isso aí também Deixa eu só ver como é que tá Minhas munições Minha situação Tô com pouca munição, né? Deixa eu abrir aqui meu inventário 26 munições A gente tem 26 tiros aí Mas vamos lá O que derce, filho? Vou ficar olhando aí Tomar mais um remédio Que eu podia ter vasculhado aqui Pegar coisa, né? Mas eu vou lá ver esse cara aí pra Pra ajudar no momento A gente não tá precisando de recursos, né? Eu vou deixar o carro ali Aqui do lado Vamos a pé Mesmo que se eu pegar o Pegar o carro A gente faz Barulho demais, né? E acaba atraindo mais zumbi Então vamos A pé Mesmo é Aqui nessa casa, ó Enganjo É que eu ia ter pensado Melhor você sair sozinho Poderia acontecer Tudo Atenção Temos visita Aqui os caras Estranho em apuros Estranho em apuros Beleza Beleza, vamos dar uma olhada Três casas Três casas ali pra gente ir, né? A gente tá encontrando o cara Tem um grandalhão ali Que eu não queria Tá chamando a atenção dele agora Tentar passar por aqui Sem chamar a atenção dele Ou chamou a atenção dele já? Não Olá 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 O cara tá vindo junto Tá, né? Como tem um zumbi Atrás também Aqui é um dos locais Aqui pra gente procurar As portas vão estar Tudo trancadas Olá Tem um zumbi Já era Já era Jack Mas vamos esperar O cara provavelmente está morto Ó, tem um zumbi Atrás aí Vocês dão conta Não Conta que eu vou dar uma Procurada aqui Nessas coisas aqui já Pra se eu pego Algum pouco de recurso aqui, né? Já Sempre bom Saco de material É bom que eu dei uma boa gastada, né? Morre, infeliz Ali já era Beleza Aqui nessa casa Aqui nessa casa aqui, né? Do lado Vamos dar uma olhada Será aqui por trás mesmo? No princípio está O zumbi ali Cheio de zumbi lá Um, dois zumbis Cadê os caras? Tem que os caras acompanham a gente Mas não ajudam em nada, né? Pelo jeito Eu vou dar uma olhada E eu vou me pegar mesmo Ah, agora ajudaram Acho que o cara não está aqui O amigo deles Eu tenho que analisar a casa inteira Para estar Vendo isso, né? Mas você Tente ver vocês Você não achou que a gente ia deixar você aqui Achou? Enfim Como me encontrou? Tivemos uma ajudinha Não sei o que dizer Não sei Seria sobrevido até aqui Sem ajuda Bem, vai em frente Você primeiro Vamos lá Escoltar sobreviventes Escoltar sobreviventes até onde? Caraca, longe que só? Objetivo atual Escoltar aí os sobreviventes, né? Tranquilo Deixa eu só Não consegui pegar muita coisa aqui Mas vou ver se eu pego alguma coisa A gente vai ter que pegar O carro mesmo, né? A gente já leva um pouco mais aí de recurso Vou aqui Aqui tem mais um container Dá licença Deixa eu dar uma buscada aqui também Foram duas missões aqui nesse vídeo, né pessoal? Acho que agora já deu até uma Uma melhorada aí, né? Molotov Isso aqui vai ter que ficar aí Show de bola Vamos embora Beleza Deixa eu só ver um carro aqui Pra gente pegar agora, né? Ah, ali tem carro Ali tem carro E tem o nosso lá O problema é que tem uma horda ali, né? Deixa eu só ver pra que lado Eu tenho que sair Pra trás aqui Morre Ó o ar Pra cá Que tem carro, né? Vamos correr aqui então Tem dois carros aqui Beleza Esse aqui mesmo Adeus, cara Tá tudo aqui? Tá Entra no carro aí, todo mundo Vamos, vamos, vamos Acelera, acelera Ó o ar Vamos embora Vamos lá levar esses loucos de volta Até a A base deles Provavelmente, né? E tá concluindo mais Essa missão aqui Aqui Caminho Tentando achar o caminho certo Acho que é por aqui mesmo Aí a nossa base A gente queria me arriscar A janela de trás E é claro O que aconteceu? Cai bem no meio Uma puta horda Brincadeira comigo Então eu veio aqui, né? Pessoal O que eu podia fazer Era pegar em uma casa vazia E esperar que se cansassem Falando aí Que se escondeu, né? Quando a horda apareceu Por isso que tava ali Naquela casa Tá bem longe aqui Onde é a casa deles Mas vamos lá Pra ser Pessoal Em segurança Aqui É a nossa casa Agora, isso novamente Você não entra No mínimo que podem fazer É alimentar você Nova localização Descoberta Escoltar sobreviventes Opa, não é aqui É ali Os zumbis vindo pela esquerda Tem uma historinha aí agora Quinty Oh, graças a Deus Se você fizer algo Tão incrivelmente estúpido de novo Eu vou te matar, ok? Oi, Becca Não vem com essa de Oi, Becca Ou com seu charme modesto De cidade pequena Você não presta Precisamos ficar perto de casa Jack poderia ter morrido lá Eu não podia correr esse risco Não, você arriscou tudo que temos Deixando esse local desprotegido Mas eu estou feliz Que você está de volta a salvo Bem, você Pode agradecer nosso amigo aqui Por isso Bem, sua ajuda Teremos problemas sérios Ok, eu estou impressionada Feliz Caminhão de novo Eu acho que estão nos observando Não, mas eles não são as pessoas com quem negociamos normalmente Ei, não se preocupe Se eles tentarem algo Protege você Cara, eu posso me proteger muito bem Ok, então Você também pode me proteger Não me orgulho disso Aqui eles têm munição É só munição, né De 22 Deixa eu até pegar um pouquinho aqui Show de bola Onde é que está o nosso carro? Nesse galpão tem coisa aqui, né Então eu já vou dar uma Veriguada Deixa eu dar uma olhada aqui Tem um caminhonetão preto aqui Vamos pegar essa caminhonete aqui Largar isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui, né Cheio já Aqui tem recursos Vamos dar uma buscada aqui Para a gente levar esses recursos aí Para nosso enclave ali Talvez material Bom que eu quero expandir Nossa Enfermaria lá A gente vai gastar 25 material Então Quanto mais material levar Melhor Tem cara que vai ter material Olha aí Dois sacos de Material Deixa eu guardar um no carro Vou ter que pegar um Só não some, né Que nem das outras vezes lá Que Que sumia lá Pegar esse outro aqui E ver o restante aí Dos Locais que tem para estar Vasculhando ainda Aqui Mais um saco Beleza Estamos preparados Ainda tem coisa aqui Para a gente estar Vasculhando ali ainda Aqui não Aqui Tem zumbi ali por trás Apareceu no mapa Uma bolinha branca Medicamento E tem container ainda Venha pegar comigo Quando tiver tempo Um transporte incrível, né Acho que era o Ray Isso Não tenho certeza, né Que não dá para passar Deixa eu ver Se é por ali Por fora Que tem alguma coisa Algo ainda Está se movendo Aqui, ó Tem um container Aqui Está cara De ter combustível Aqui, hein É E é Saco Não consigo pegar Deixa eu só Guardar aqui Esse aqui Para poder pegar Aquele outro saco Três sacos De material Levar mais um De combustível Aí Deu uma Uma rendida Nesse vídeo Duas missões Um novo Enclave A gente pegou A gente já Vasculhei tudo Agora Voltar lá Na nossa Base Treinamento Treinamento Combate Oportunidade De negócio Já estava No carro Falta Eu tenho que sair Pegar a primeira Direita Depois a primeira Esquerda Para a gente Estar chegando Lá na nossa Base Show de bola A caminhonete Que é bem mais Rápida Do que o carro Ali Que eu vi Só aqui Aqui a primeira Direita Depois a primeira À esquerda À esquerda Pode bater Aqui À esquerda Show de bola E ali na frente Já é a nossa Base Oportunidade De negócio Talvez apareceu Isso aí também Como está Estou quase lá Porém Se encostar O carro Ali Ele vai Botar Todo O material Para lá Mas pode Colocar Eu vou Precisar Já vou Botar Construir Enfermaria Mesmo Organizou Tudo Porque a gente Tem três Garagens De carro Né É Foi Tudo Lá Show de bola Só pegar Isso aqui Vai Faltar Coisa Ali Para a gente Pegar Depois Tem Zumbi Vindo atrás Vem logo Para te matar Vem Já que a torre Não trabalha Pelo jeito Torre Fica só Olhando Só chegar Aqui Foi Mais coisa A gente Está com 75 Material Nos falta É munição Né Guardar Isso aqui Guardar Isso aqui Isso aqui Isso aqui Né Oportunidade De unidade De negócio Onde é Que está Isso Conselho Estabelecer Postos Avançados Essa oportunidade De negócio Que eu não Consegui Ver Ainda Da outra Vez Apareceu Também Não sei Se é um Negociante O que é Que eu tenho Que fazer Mais Jacob Ritter Sam Rotherman Mudança De zumbis Ah Isso aqui É para eu Fazer Aquela missão De levar O pessoal Para estar Matando Zumbis Né Maya Torres Trocar munição Por alimentos Bom Escoltaria Você Já Três caixas De munição Parece bom Eu escoltaria Você Dirija Se é o local Da troca Né Vamos lá Eu não ia Fazer Nada Disso Agora Mas Vamos lá Já que Eu peguei A missão Ela já Está com a Comida Eu acho Né Tem coisa Ali no inventário Do carro Ainda Mas Agora Vamos Vamos lá Ver Isso aí Munição A gente Está precisando Né Então Não Vou Deixar Passar Essa Lá Na frente Depois Da ponte A gente Tem que Descer Tem uma Horda Ali no Meio Do caminho Tentar Passar Sem Atropelar Porque Eu não Quero Estragar O carro Eu que Deixei Esse carro Ali No Meio Do Caminho Né Pior Que Tem Outra Horda Aqui Tem que Fazer Um Strike Feliz Aqui É o jeito Agora O restante A gente Ó Já Era Mais Um Zumbi Vindo Pra Cima Matar Logo Já Era Também É Aqui Nessa Casa Aqui O Local Da Troca Ó Já Era Quebre Quebre A porra Do crânio Ela Falou Né Bom Já É Agora É Só Entrar Ali Bom Acordo Prazer Fazer Negócio Até Logo Vamos Serguir Você Vamos Lá Voltar Para Base Né Vamos Lá Então E Aqui Já Fez A Negociação Deixa eu Só Matar Esse Já Era Sobrei No Carro E Vamos Voltar Para Base Nesse Vídeo A gente Fez Bastante Coisa Né Pessoal Acho Que Deu Uma Melhorada Em Relação Aos Últimos Vídeos Segurar Aqui Isso Para Bater Mesmo Chegando Aqui Vamos Largar O Carro Se Melhorar A Oficina Se Não Me Engano Os Carros Que Estacionados Eles Vão Melhorando Passivamente Aqui Né Se Eu Não Me Engano Beleza Chegamos Só Entrar Aqui Para A gente Dar Como Concluída Essa Missão Voltar Para Base Beleza Oportunidade De Negócio Munição Mais Três Só Isso Onde É Que Eu Vejo Os Suprimentos Da Base Mesmo Aparecendo Lá Em Cima Só Três Só Que Aumentou Não Foi Muita Coisa Mas É Pessoal O vídeo De hoje Vai Ficando Por Aqui Espero Que Vocês Tenham Gostado Se Gostou Deixe Aquele Like Compartilhe O Víde Nas Suas Redes Sociais Para Estar Me Ajudando Se Inscreva No canal Se não é Inscrito Ainda E Até O Próximo Vídeo Foo Tchau 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 Tchau